Estamos de volta com a nossa conversa com o Wilson Dias e com o Eder Danilo a respeito da palestra sobre terapia holística que acontece daqui a pouco no centro de convenções de Pirapora com o tema retardando em 20 anos o envelhecimento. Esse retardamento de 20 anos no envelhecimento, a pessoa consegue isso em nove meses? É um período de uma gestação? Exatamente, período de gestação. Quando a gente desenvolveu esse programa, a gente começou a fazer experiência própria, porque eu me considero assim um cientista, não na área científica, mas um cientista natural. Por exemplo, assim também foi com Hipócrates. Hipócrates, ele fazia experiência consigo mesmo e também com seus clientes, com seus pacientes. E então foi o que eu fiz comigo. Eu digo, bem, eu vou primeiramente restaurar a minha saúde. Depois da restauração da saúde, então me preocupei com o rejuvenescimento. Como rejuvenescer? Aí comecei a fazer pesquisas sobre alimentação, quais são as ervas, e hoje a gente já tem condições de rejuvenescer a próstata. Entendeu? Quer dizer, eu não tenho vergonha de dizer que com 26 anos eu já era impotente, com 26 anos de idade, já não tinha mais potência sexual. E depois atingi, digamos assim, o patamar de velhice, que já deveria estar pior. Entretanto, eu consegui restabelecer essa aí, porque então é um indicativo de que realmente houve o rejuvenescimento. Houve o rejuvenescimento, né? E a própria eleição. Isso. Por exemplo, minha coluna vertebral, eu era praticamente aleijado. Essa rótula aqui, ela caía fora. Eu não podia correr, não podia andar depressa, caía fora. Eu andava praticamente a passos pisando em ovo. Hoje, eu posso, eu poderia até exibir, se você quiser, eu posso beijar o pé. Eu posso descer e beijar o pé. Posso colocar os pés na cabeça, andar com os dois pés, entendeu? Isso você conseguiu através da holística. É, através da medicina. Depois desse processo de rejuvenescimento, que a gente vai lançar esse programa hoje, logo mais à noite, esse programa, como funciona esse processo e o que você deve fazer para você rejuvenescer. Qual tempo que você toma das pessoas que vão assistir a sua palestra hoje? Olha, por exemplo, a gente toma um tempo assim de, no máximo, 40 minutos. E aí a gente vai dar espaço para as pessoas fazerem suas perguntas para a gente, então. E aí pode estender até uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia. Isso dependendo da quantidade de perguntas que foram feitas a gente. E qual a sua expectativa, Éder, em relação à participação do público? Sim. O Centro do Idoso, ele, como eu havia dito, a gente acredita que essa palestra não é só para o público idoso. Então, esse convite foi feito também para algumas escolas, para o comércio. Infelizmente, a gente não tem vaga suficiente para todo mundo querer participar. As vagas foram limitadas. Cerro de 180 pessoas estarão participando no evento amanhã. Um pouco mais que isso, porque hoje a gente teve algumas inscrições a mais. E o que a gente acredita é que a nossa perspectiva para hoje, mais tarde, é que seja uma palestra onde as pessoas, elas criem esse hábito de, que o próprio Wilson disse, que é ter essa harmonia com a natureza. Às vezes, a gente fica vendo aí alguns filmes de ficção científica, como Avatar, toda aquela relação com a natureza, e aquilo é muito difícil, aquilo é distante da gente. Mas, na verdade, é o próprio homem, quando ele é inserido no ecossistema urbano, a gente percebe que isso, sim, é que afasta o homem quando ele transforma a natureza, e aquilo vira uma paisagem cultural. É ele mesmo que acaba se afastando da natureza. Então, o que a gente está propondo, na verdade, é uma aproximação maior do meio ambiente, onde as pessoas criem essa harmonia, possam sobreviver de forma sustentável nesse meio ambiente, aliás, um ambiente como um todo equilibrado. Amanhã, que é um dia de discussão em relação à região também, hoje que é um dia de discussão, desculpe, em relação à nossa região, e a região de Pirapora, ela é privilegiada pelo Rio São Francisco, onde a gente pode estar observando que nós temos condição de praticar isso no nosso dia a dia. Então, a visão holística, o estar bem com nós mesmos e com o outro, é estar bem também com o meio ambiente. Nós estamos quase no finalzinho do programa. Hoje, Wilson Dias, a terapia holística é bastante utilizada, não é? Por que houve essa evolução? Por que o povo passou a acreditar mais nessa terapia? Muito bem, uma boa pergunta. Olha, na verdade, até a década de 80, era uma técnica desconhecida. Até o nome, ninguém sabia. Depois de 80, então, houve um movimento nos Estados Unidos, teve um terapeuta lá nos Estados Unidos, e que ele fez um movimento, em razão de ocorrer muitos erros médicos e tal, aquela coisa toda. E esse negócio tem que parar, tem que haver um meio de... Porque muitas pessoas, às vezes, morrem por força do efeito de medicamentos e tal, tal. Então, o que fazer? Então, pronto, aí ele começou a fazer uma campanha, que a pessoa deveria mudar o seu estilo de vida e tal. Aí, pronto, aí isso foi em 80. Mas antes, antes, tinha uma terapeuta holística chamada Ellen White, que ela realmente já chamava atenção para essa questão de mudança de hábito alimentar. e que deveria... Inclusive, ela fundou até uma faculdade de medicina natural, chamada Faculdade de Loma Linda, entendeu? E, então, a proposta dela era ser uma medicina natural. E todos os médicos que se formavam eram naturoterapeutas, não eram médicos alopados. Isso ajudou a expandir. Lá nos Estados Unidos. Então, aí começou a se expandir. Até hoje, existe essa faculdade. É o quarto maior centro de formação médico do mundo, essa faculdade. Agora, só que, infelizmente, a instituição que toma conta dessa faculdade, aquela proposta antiga desapareceu. Ela agora é uma medicina apenas alopática. A medicina natural, realmente, ela pratica de uma forma muito tibiamente, né? Quer dizer, não é aquela proposta que Ellen White queria que fosse. Hoje, ela abraçou a alopatia. E isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler começou a matar os judeus e tal, aí, por conta dessas experiências, dessa matança dos judeus, é que a medicina prosperou. Ela ganhou força, porque ela passou a ser uma medicina tecnológica, tecnicista, né? Que antes era um empirismo. Antes era feitiçaria, bruxaria. A medicina, até a Segunda Guerra Mundial, era a prática de feitiçaria, né? E, então, passou a ser um método científico de Hitler para cá. Hitler, realmente, é o pai da medicina científica, não é? Como o Hipócrates é o pai da medicina holística. Então, existe um processo de desenvolvimento que, a gente vai lançar um livro amanhã, Resumo Histórico da Medicina, que conta toda essa história. Bom, o nosso tempo, infelizmente, acabou, não é? Mas, se vocês querem mais informações, o assunto é extenso, não é? Nós ficaríamos aqui, o dia todo, falando a respeito, inclusive, quando ele fala que Hitler é criador de uma medicina. Medicina científica, não é? Foi ele que implantou a cirurgia e a quimioterapia. É mesmo, não é? Foi, foi Hitler. Através do seu médico, Mengele. Hoje, a medicina... Fez tanto mal à humanidade, mas, pelo menos, alguma coisa boa. É, o modismo da medicina hoje é essa coisa que Hitler implantou, não é? Que novidade para mim, não sabia, não. Bom, nós estamos chegando ao final, então. Vamos reiterar o convite para que você, talvez, ainda ache espaço para assistir a essa palestra do Wilson Dias, logo mais, às 19h30? 19h30. Lá no Centro de Convenções. Éder, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Wilson. Estaremos lá, prestigiando, acompanhando a sua palestra logo mais. Ok. Seja bem-vindo à Pirapora. Fique à vontade. Muito obrigado. Você permanece aqui o fim de semana também. Isso, com certeza. Então tá. E para vocês em casa, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até amanhã. 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 A CIDADE NO BRASIL